E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o véio da van, porque eu sou véio e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do véio da van. Aí meus queridos, ó, viagem para Vinhedo, no São Paulo, levar uma família para uma festa. E olha essa lua aí no céu, isso é um presente pra nós, ó. Atravessando aqui o Paranapanema, em direção a Vinhedo, no estado de São Paulo. Com essa lua linda aí no céu pra nós, é um presente. Aí meus queridos, beleza? É nóis aqui de novo. O destino hoje é Vinhedo, no estado de São Paulo. Estou levando uma família aqui para uma festa lá de aniversário. E vou registrar toda a viagem e toda a festa, se Deus quiser. É, estamos indo bem, estamos indo tudo tranquilo. Vai ser muito interessante a viagem, beleza? Depois eu vou informando como é que vai ser pra vocês. Aí é um pouco da galera, batendo a farofa da viagem, que faz parte e é legal. É muito interessante isso. Aí com o passar da viagem vai conhecendo todo mundo. E aí vai registrando pra vocês. Aí a nossa guerreira, limpinha, bonitinha por enquanto. Só um mosquito que vai colando nela. Aí o pretinho, aquele pretinho que eu mesmo fabrico aí, ó. Olha os perneus, que brilho, ó. É aquele pretinho que eu fiz. Ó, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês ainda aí, ó. É esses estribos. Vou mostrar como que eu fiz esses estribos aí. Fica barato, ó. Não fica caro pra fazer esses estribos. Num vídeo, eu vou fazer um vídeo só dos estribos, beleza? Aí a galera batendo o badequinho, ó. Armitinha, hein? Tem uma pra mim guardada ali, que depois eu vou detonar ela. A cidade aqui é Assis, São Paulo. Posto legal aqui. Quem vai no sentido capital. Aí, meus queridos, chegamos num lugar legal aqui, mas tudo fechado. Aí, não dá. Cantinho dos animais. Cavalo, tem até um gorila aí, ó. Cheio de gente aqui. E o banheiro fechado, o restaurante fechado. Não dá. Vamos embora, vamos viajar. Teve uma galera que passou por aqui já, hein. Aí, vamos registrando aí com os adesivos. Eu ainda não tenho adesivo. Vou fazer o meu canal. É tão pequenininho o meu canal, né? Que nem sei se vale a pena, mas vou fazer. Pelo menos eu saio colando por aí, pelas paredes, né? É isso aí, meus queridos. Chegamos em Vinhedo, muito bem recepcionados pela família. Da família que eu fui levar. Família Dias, que eu fui levar por esse aniversário. Um senhorzinho aí de 83 anos. Pessoal, estávamos esperando de madrugada. Três horas da manhã, está todo mundo acordado esperando a gente. Fomos bem recepcionados, tomamos um café e fomos para a casa onde nós ficamos hospedados. Essa casa aí é muito linda. E fomos bem recepcionados aí por todos. Maravilha. Bom dia, meus queridos. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Hoje é dia dos pais. Quero desejar para vocês, para nós todos que somos pais, um feliz dia dos pais, um ótimo dia dos pais. Que Deus possa estar sempre presente na nossa família. Para cuidar de nós e dos nossos filhos. Feliz dia dos papais a todos nós. Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus queridos. De novo. O local aqui é Vinhedo. Condomínio. Muito legal. Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus queridos. Chama Vinhedo porque é uma região de uva. E tem muitos... Vinhedo? É. Por aqui. Lá atrás, lá. Atrás de mim, lá. Quase tudo é... É... Parreira, né? De uva. Muito interessante. Muito legal. Bonito que não é, Alcir? Nossa, maravilhoso. Até viria morar em São Paulo desse jeito. Nessa casa eu viria morar na hora, de graça, hein? Que casona legal. Muito bom gosto aí do pessoal da família que construiu essa casa maravilhosa. Achei muito linda mesmo. Saímos agora em direção... Temos do condomínio em direção à casa. O seu Miguel. O seu Miguel é muito gente boa. Família linda, maravilhosa. Vamos lá para a festa de aniversário do tio de 83 anos. Muito gente boa, o tio, hein? Senhorzinho legal demais. A família é muito boa. Todo mundo, gente boa. Foi uma festa maravilhosa, linda. Aí, meus queridos, chegamos no local da festa. Deixei a van aqui embaixo, porque lá não tem como deixar. E olha a subidinha aqui para subir. Tem que subir quase de quatro aqui. Mas vamos subir. Você está louco. Meu Deus. Aí, meus veres, não vai aguentar. Meu Deus do céu. Subida aqui, pelo vídeo, não dá para ver mais. Meu Deus do céu. Você está mais namorando? Não. Este senhor, que aniversário? É um aniversário. É um aniversário. Vem. Vem. O pó, tudo bem? Tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou meu filho. Esse é meu marido, meu filho. Hoje eu podia beber, e bebi uma cervejada ali, hoje era dia de festa, aí, aniversariante, hoje aproveitei mesmo, hein? Tomei cerveja, comi carne, até de noite. Fica pra lá e pra cá, fica dançando. Falei, faz nada que esse carro passa. Aí, virando aqui no mundo, viadona aqui, tá errando a passagem. Olha, mas cortou isso. Isso aí, meus queridos, aí o jogador, ó. A mesma galera pra nós jogar sinuca. Sou muito bom, hum, uma beleza. Assim eu não consigo viver, só engordando. A festa foi o dia inteiro e até a noite, foi maravilhoso. Festa legal demais, o povo gente boa demais, mas tudo tem fim, né? E aproveitamos o dia todo aí, eu junto com a família, a família Dias. Mas, acabou a festa, vamos embora, vamos ligar. Aí, meus queridos, agora estamos saindo de Vinhedo e vamos embora. Vamos seguir o caminho aí. São umas rodovias maravilhosas que tem em São Paulo. Pedágio caro pra caramba, mas as rodovias são maravilhosas, são ótimas. Um dia lindo também pra nós curtir essa viagem. Que a viagem não é só, o passeio não é só o final da viagem que você chega. O passeio começa e termina, começa a hora que você sai de casa e termina a hora que você chega. Então, a estrada também faz parte, faz parte do passeio. Aí, estamos chegando na Castelo Branco. Vamos entrar na Castelo agora e vamos rodar aí mais um pouco. Ah, agora vamos pegar aí mais 200 e poucos quilômetros aí de Castelo Branco. Essa rodovia maravilhosa que foi feita pelos militares lá antigamente, década de 60, mais ou menos. Essa é a Castelo, maravilhosa, ótima de andar. Rodovia que sempre está em ótimas condições, sempre se mantém perfeita. Uma paradinha pra banheirinha e já já seguimos viagem de novo. Porque o nosso destino é Maringá. Aí, meus queridos, vamos com mais um pedaço da Castelo. Final de tarde aí, maravilhoso. Nossa próxima parada agora é uma estação café. Um lugar interessante aí na estrada, hein? Vamos parar agora aí pra mais um lanchinho. Essa é a parada, estação café. Restaurante bom, tudo bom, bom demais. Comida, bebida, muito bem atendida. É o preço que se paga, né? Pega meio caro, mas... Muito bom, muito bonito. Muita atração aqui nessa parada. Mas eu vou contar pra vocês aqui a pouquinho aí a história que aconteceu comigo. Agora a pouco aí atrás do imposto de combustível. Coisa chata. Já vou relatar aí pra vocês. Mas... Essa parada é maravilhosa. Olha esse lugar. Tem um trem aqui pra marinha de fumaça. Esse troço anda, acredita? Bota umas lenhas ali, anda até o final da linhazinha aí no 50 metros e volta. Bom, eu não quero de andar, mas eu vi um pouco de andar. Aí saí meus queridos, abraçando. Isso aí meus queridos, tem coisas chatas que acontecem, né? Eu parei no posto IP ali atrás, já parei outras vezes. Aí pedi lá pra abastecer, um pouquinho pra chegar em casa lá, 200 reais. Aí tá, aí o preço lá fora é 6,69. Aí o cara abasteceu, dei uma conferidazinha. Paguei uns duzentão, cara, e o cara botou menos combustível, menos valor. Isso é muito chato. O cara botou 4 reais a menos de combustível, sabe? Em 200 reais. Aí eu vi a quantidade de litro na bomba. Aí fui lá dentro e falei, cadê minha nota? O cara não me deu a nota, né? Aí na hora de sair a nota, a nota quase 4 reais a menos. Aí eu falei, cara, você tá me dando balão nessa quantia? Meio vergonhoso, não é? Ainda existe uns... Ser humaninho assim, muito... Não sei lá, né? Não sei por quê. É tão pouco dinheiro. Se fosse uma quantia mais alta, não é tão pouquinho, rapaz. Será que você tirar um pouquinho de cada um, né? No final do dia. Mas... Só quis registrar aqui pra... Pra expor mesmo, né? O povo é sem vergonha. Posto IP. Um pouquinho antes de chegar na castela. Vindo de Ourinhos. Meio chato, né? Mas eu falo. Tem que falar pra você ficar ligado aí. Que esse posto... Se você for abastecer lá, cuidado. Cuidado. Isso aí, meus queridos.